Não devem ter a continuação aqui no negócio, porque sempre quando eu pauso o vídeo é porque eu tô vendo aqui pra eu continuar gravando, né? Porque eu tenho um TT, que é falta de memó... Cadê? É quando a pessoa não consegue lembrar das coisas fácil. Tipo, é o que eu tenho que ficar anotando os códigos do Brookhaven e passar uns reborfendo. Bom, bora continuar. Ah, vou ter que chamar seus pais. Senhor Rodrigo, senhora Pinkie Pai, acorda! Que foi? É que foi de dar um domínio. Bem forte. A sua filha caiu lá dos quartos do hotel, a gente precisa da sua ajuda, a se agredir muito. Ah, meu pessoal, amor! Pareceu um Tic Wink. Cá, cá, cá... Vá lá, roupa, zing, zing, zing! Pronto, meus filhotes já tomaram leite, deixa eu colocar eles na caminha. Tá bom, amiga? E agora? E agora o quê? Que nossa, o dono caiu! Bom, senta e chora! E assiste o desenho. Passou o choro. Passou o choro.